Antônio Gilson Porfírio, mais conhecido como AGP, 30 de agosto de 1995, foi um cantor e compositor brasileiro. O nome artístico vem da pronúncia fonética das iniciais do nome de nascimento do cantor, AGP. Antes da fama, trabalhou como transportador de bagagem onde era conhecido como Rippin e também foi técnico projetista da extinta teleerge, ao que abandonaria para se dedicar à carreira artística. Sua carreira fonográfica começou em 1975, quando lançou um compacto com a música Amor Onde Não Mora, seu primeiro sucesso, que o ano posteriormente regravou. Nove anos depois, lançou o estrondoso Deixe-o-te-amar, que fez parte da trilha sonora da novela, Vereda Tropical, de Carlos Lombardi. O disco mistura brasileira que continha essa música foi o primeiro disco de samba a ultrapassar a marca de um milhão de cópias vendidas. Um milhão e meio de cópias vendidas. Sua carreira foi caracterizada pelo estilo mais romântico, sensual e comercial em que estudou. Integrou a ala de compositores da Portela, com um repertório eclético composto maioritariamente por Baião e cujo parceiro mais frequente foi o compositor Canário. Inúmeras composições de sua autoria foram consagradas em sua voz, como Moça de Cabelos Compridos, Cheiro de Primavera, Me Leva, Moça Criança e outras. Também regravou Cama e Mesa de Roberto Carlos e Erasmo Carlos com grande sucesso. Em 27 de agosto de 1995, o músico foi internado na clínica São Bernardo, Rio de Janeiro, devido a uma úlcera agravada por problemas diabético. No dia seguinte, entrou em Cuma Profundo. Faleceu em 30 de agosto de 1995 e foi sepultado no Cemitério São Francisco Xavier no Caju, Rio de Janeiro. Música Música Música